Música É sempre um prazer voltar a estar consigo no jornal Notícias de Climano. A Araújo insatisfeito com a qualidade das obras da rua número 3008 no bairro 1º de Maio. O crescimento econômico de Moçambique ainda não se reflete no bolso da maioria da população. Estes outros assuntos neste jornal Notícias de Climano. Bem-vindo. Música Este é o jornal Notícias de Climano que invade a sua tela semana a semana para lhe trazer o melhor da atualidade em Climano. Araújo insatisfeito com a qualidade das obras da rua número 3008 no bairro 1º de Maio. Confira a reportagem. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Climano, Manuel de Araújo, ficou visivelmente preocupado com a fraca qualidade das obras de pavimentação da rua número 3008 que liga a Estrada Nacional número 7 à avenida Jules Inherere no bairro 1º de Maio em Climano. Manuel de Araújo não gostou da qualidade do pavé que está a ser colocado e pediu para que a variação de infraestrutura e habitação reveja junto do empreteiro a componente de qualidade de material em uso nas obras. O autarca mostrou o seu descontentamento após uma visita que efetuou fim de semana à infraestrutura com o objetivo de medir o grau de execução e a respectiva qualidade. O crescimento econômico de Moçambique ainda não se reflete no bolso da maioria da população. Veja a reportagem. O crescimento econômico de Moçambique não reflete no bolso da maioria da população. Esta constatação foi feita segunda-feira em Climano pelo professor doutor Carlos Nuno Castelo Branco no decurso de uma palestra que dirigiu no Salão Nobre do Conselho Municipal de Climano. O académico Carlos Nuno Castelo Branco falou dos dilemas da economia moçambicana, desafios que terão de ser ultrapassados para que o país possa reduzir a pobreza. O crescimento econômico do país, resultante das grandes empresas, as chamadas multinacionais, está a beneficiar a um pequeno grupo de moçambicanos, alguns deles acionistas destas firmas, e não a todos moçambicanos como deveria ser. Este fato faz com que a maior parte da população moçambicana continue pobre e uma elite se beneficie da riqueza. Na ocasião, o presidente do Conselho Municipal de Climano, Manuel de Araújo, falou da paralisação das grandes empresas como a Companhia de Borror e Madal, entre outras, que empregavam maior parte da população zambesiana e, desta forma, galvanizavam o tecido econômico e empresarial da província. Araújo considera que, com o desaparecimento daquelas firmas, a economia zambesiana encontra-se em estado de coma, necessitando de novas políticas e estratégias de revitalização. Inúcio Ismael, empresário de Climano, diretor da Incala, uma das mais antigas fábricas de calçados e produtos plásticos, falou da falta de colaboração dos bancos e fraca intervenção do governo nas políticas de apoio ao setor privado. Este e outros assuntos foram abordados no livro do académico Nuno Castelo Branco, denominado Desafios para Moçambique, que também foi vendido no Conselho Municipal de Climano. O que é que atrai capital? Portanto, uma primeira linha lá. O que é que atrai capital no caso moçambicano? São recursos estratégicos, minerais ou energéticos, a oportunidade de especular com tais recursos, convertendo-os em ativos financeiros transacionados. Edil de Climano visita a ponte de Ivagalã, que neste momento encontra-se em estado de intransitabilidade. Edil de Climano visita a ponte de Ivagalã em estado de intransitabilidade. O Edil de Climano visitou o fim de semana último a ponte que liga o bairro Ivagalã à cidade na sequência do desabamento devido à erosão dos solos que a suportavam. Manuel de Araúz deplorou estado de abandono a que foi votada a ponte e lamentou o fato de a Administração Nacional de Estradas ANE ainda não ter iniciado com os trabalhos de reabilitação ou colocação de uma nova, tendo em conta que é da sua alçada. Os moradores de Ivagalã estão bastante apreensivos com o acentuado nível de degradação da infraestrutura, pelo que clamam por uma intervenção urgente de quem de direito, o Conselho Municipal da cidade de Climano, que também tem um cota-parto na reabilitação da infraestrutura, continua a mobilizar recursos e a negociar com o governo a vários níveis para repor a segurança rodoviária naquela e noutras pontes em estado crítico, como é o caso de Namunho. Araúz visitou ainda alguns locais em que os cidadãos ergueram casas e muros de vedação por cima de valas de drenagem, obstruindo a circulação de águas pluviais. A visita foi extensiva às obras da Casa do Bairro Isidua, que neste momento se encontram em avançado estado de conclusão. Foi o Jornal Notícias de Climano. Voltamos a encontrar-nos neste canal em próximas ocasiões. Até lá, fique bem. Jornal Notícias de Climano 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 Jornal Notícias de Climano